Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei fazendo essa aranha aí na barriga da minha cliente Vou mostrar tudo pra vocês como que eu fiz os materiais Também vou falar como é a dificuldade e como eu fiz essa tatuagem nessa região Vou dar algumas dicas pra vocês, porque essa área ela é muito complicada de fazer Vou falar sobre o nível de dor também Enfim, se você está interessado, quer saber como que eu fiz, quer saber dessas informações Continue nesse vídeo, deixe o seu like pra me ajudar Se inscreva no canal se vocês forem novos Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E bora lá! Bom, vamos começar Eu estou usando a máquina Decaleb, que eu comprei na Aliexpress Já tem vídeo dela no canal falando sobre o custo-benefício, se vale a pena Estou utilizando o cartucho de 3 RL, tá bom? Mas também daria pra eu fazer com uma 5 RL Até com uma 7 RL daria pra eu estar fazendo esse trabalho Porém, seria um pouquinho mais complicado fazer essas pontinhas aí Mais fininhas da pata da aranha Mas de 3 a 5 RL seria muito bom Nessas regiões eu indico usarem uma máquina mais forte Porque essas máquinas, tipo, por exemplo, a Electra Pop Ela é uma máquina mais fraca Então, ela fica um pouco mais difícil de fazer nessas áreas Eu já fiz com a Electra Pop nessas áreas, gente Por isso que eu tenho a propriedade pra falar disso Mas tem que levar em consideração também Quando eu usei a Electra Pop nessa região Eu estava começando a tatuar Ou seja, eu não tinha tanta experiência Talvez até com essa máquina que eu estou usando hoje Na época seria de extrema dificuldade pra mim Então tem que relevar também, né? Se você tiver uma Electra Pop Faça o teste aí nessa região e me fala Aí vocês tiram suas próprias conclusões Mas eu acredito que uma máquina mais forte Tenha um desempenho melhor nessas regiões Que é a pele mais flácida, mais mole A tinta que eu estou utilizando é a da Dynamic, tá? É black normal Não é aquela lá que é aquela que é mais preta ainda, entendeu? É a normal, da linha tradicional Gostei muito dessa tinta, pessoal Na cicatrização fica pretinho Fica bem escurinho mesmo Do jeito que a gente gosta Agora vai aí algumas dicas pra fazer Essa tatuagem nessa região Ou qualquer outra tatuagem nessa região Gente, primeiro Esticar muito, muito a pele Faz toda a diferença Quanto mais você estica Parece que essa pele é infinita Ela vai esticando, 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 esticando Parece que não para de esticar Então quanto mais que você estique Melhor fica Porque a gente consegue penetrar a agulha Com mais facilidade Se a gente deixa essa pele do jeito que ela está Natural, encruada A agulha não entra, gente Não entra na pele Ela fica fazendo aquele efeito gelatina Sabe quando... Não sei se vocês viram o vídeo De uma agulha entrando na gelatina Sabe? A gelatina, ela acompanha a agulha E ela fica bem rígida Não bem rígida Ela fica bem maleável Assim Fica dançando de um lado pro outro E a agulha não consegue Não consegue ter o desempenho De penetrar na gelatina Entendeu? Fica aquele negócio lá A gelatina vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E a agulha não entra Entendeu? Se vocês não esticar a pele Ela vai ficar com esse efeito Vocês vão ver que a agulha Não vai conseguir pigmentar essa pele Se ela estiver encruada Então Sempre que vocês forem fazer Nessas regiões É... Da barriga Essa... É... Do glúteo Da parte É... De trás da coxa Sabe? Essas áreas que são bem flácidas Assim Bem molinha a pele Que não tem tanto músculo Que não tem tanto... Não tem tantos ossos Enfim Aí vocês tem que esticar bastante Essa é uma dica valiosa Viu? Vai fazer toda a diferença Porque eu confesso, gente Que às vezes eu esqueço Sabe? De esticar a pele Na tatuagem No braço em si Não precisa esticar tanto Mas tem algumas áreas Que necessita esticar Que eu até esqueço Aí eu vejo que Não tá pigmentando direito E quando eu ver Aí quando eu vou Parar pra observar Não estou esticando Tanto que eu deveria Tipo Às vezes a gente só apoia Assim a mão E... E... O nosso subconsciente Pensa Porque a gente está esticando Mas não está A gente só está Com o dedo lá Apoiado Agora sobre dor, pessoal Gente A dor Essa tatuagem Ela é dolorida Não essa tatuagem em si Estou falando na região, tá? Fazer tatuagem nessa região É bem dolorido A cliente Ela reclamou bastante Mas até porque foi A primeira tatuagem Assim Relativamente grande, né? Porque todas as tatuagens dela Eram minimalistas Pequenininhas Então ela não tinha Muito noção Como que era a dor Da tatuagem E... Essa região aí Dói mais do que Por exemplo Fazer no braço, né? Então... É... Se ela ficasse pedindo pausa Porque realmente aí É bem complicado É bem doloridinho Mas ela foi até o final Aumentou totalmente Tranquilo Assim Não ficou se mexendo muito Facilitou muito A aplicação da tatuagem, né? Porque quando o cliente Se mexe demais Ainda mais nessa região, gente Nossa A tatuagem fica mil vezes Mais complicada de fazer Já é difícil, né? Por conta da textura da pele Se o cliente não facilitar É... Fica bem mais complicado de fazer Ah, e toda a tatuagem Eu fiz na 3RL, tá gente? Tanto pra traçar ela Tanto pra preencher Como é... Como são áreas É... Curtas, né? Pequenas Deu pra preencher tranquilamente Com a 3RL Não... Eu não... Não tenho risco de ferir a pele, né? Por ser uma... Uma agulha tão fina Bom, gente É... Tem um risco Se você não tiver Experiência, tá? Como eu já faço Esse tipo de preenchimento Há muito tempo Com a 3RL Então eu já sei os macetes Já sei como que se faz Se você está começando agora É... Começa por uma agulha Mais... Mais grossa, né? Porém, eu também não aconselho Fazer na... Com a bucha Porque você também pode Machucar a pele com a bucha Você pode tanto machucar a pele Com uma bucha, né? Que é mais grossa Quanto uma de 3RL Que é mais fina Então independente A gente tem que tomar muito cuidado Eu aconselho começar Com uma intermediária Como eu não tenho cartuchos Eu não trabalho com 7RL 5RL Eu não tenho aqui disponível No... No estúdio Eu uso apenas a 3RL Me adaptei a ela A fazer preenchimentos É... Eu faço com bastante calma, né? Movimentos circulares Assim... É... Em blocos É... Eu vou dividindo em quadrantes E vou preenchendo E é totalmente de boa, assim É... Se vocês forem... Treinando com ela Você vai conseguir se adaptar Demora um pouquinho mais? Demora Mas... Tipo assim... É... Com a prática É... Você vai começar a não Perceber tanto Essa... Essa demora Porque a prática, né? Ela faz com a gente É... Otimize A... O período O tempo, né? Que a gente gasta Fazendo tatuagem Uma tatuagem Que antes eu demorava Tipo umas 6 horas Hoje em dia Eu consigo fazer Em... Em 2, 3 horas Assim... Então... Quanto mais tempo De... De experiência Eu acho que mais A gente vai otimizando Assim... No... No tempo de tatuagem Antes eu achava Incrível Assim... Eu achava Nossa... É... Impressionante Como... Essas pessoas Elas... É... Esses tatuadores Tatuam tão rápido, né? Eu vi que tinha Pessoas que fechavam O braço Assim... Em 2 horas Eu ficava Nossa... Meu Deus É muito pouco tempo Deve fazer correndo E tal Deve ficar tudo Zoado Mal aplicado Mas não, gente Ah... Realmente Tem como chegar Nesse nível É... De tempo, né? Fazendo um bom trabalho É só questão de prática mesmo De experiência Fazer uma tatuagem rápida Não é sinônimo De fazer uma tatuagem Na pressa, tá? É diferente Quando a gente cria É... A habilidade De fazer uma tatuagem Mais rápida É por conta Realmente Do tempo De experiência Que cada tatuador tem No começo Eu demorava muito Eu já cheguei Ficar 12 horas Direto Gente Tatuando Tá? Uma tatuagem Que hoje em dia Eu faria em 1 hora 2 horas Sério 12 horas Então a gente vai Otimizando esse tempo De tatuagem E... Não é porque Um tatuador Por exemplo Que eu via tatuadores Fazendo tatuagens Tipo Que eu demorava 9 horas Eles faziam em 2 horas E eu achava Nossa Que absurdo Meu Deus Deve fazer na pressa Não sei o que É... Mas depois eu fui percebendo Sabe? Eu fui querendo Não Eu quero chegar Nesse nível Porque eu via Que a tatuagem Ficava top Ficava Nossa Perfeita Profissional mesmo Aí eu pensei Nossa Deve ser mentira Sei lá Eu desacreditava Gente Juro Mas a gente consegue Sim fazer uma tatuagem Muito boa Em pouco tempo Sabe? Por isso que não vale a pena Fazer tatuagem Cobrando a hora Né? A não ser se você Cobre 1500 a hora Não Que você cobre Tipo Um valor razoável A hora Né? Mas por aqui Não vale a pena Cobrar a hora Gente Eu cobro Pela arte mesmo Pela Pelo trabalho De fazer Entendeu? E não Tempo que eu vou Gastar Mas enfim Fugiu um pouquinho Aqui da Do rumo Da conversa Mas é basicamente Isso gente Ó Já tá Chegando no final Dessa tatuagem É No A parte de dentro Né? É um pouquinho Mais difícil Porque É um É um local Um pouco mais Extenso Pra preencher Né? As patinhas Elas são mais Finas Então dá Pra preencher Mais tranquilamente Tirando a parte Que tem Esses reflexos Aí, né? Que esses Flonzinhos aí De pele Que não vai Tinta Mas é tranquilo Também Tem que ter Realmente Muita coragem De fazer Na barriga Mas enfim Valeu Muito a pena No final É sempre assim Né? Gente A tatuagem Dois Sempre Mas no final Vale muito a pena O cliente Sempre fala Ai, valeu a pena Ter sentido Essa dor Tem Tem clientes Que até Fala Que gosta Da dor Da tatuagem Né? Engraçado Gente E aí? Vocês sentem Prazer Na dor Da tatuagem Gostam De sentir Ou vocês São mais Assim Ai Por mim Eu tomava Um Tomava Não Eu Tipo Me anestesiava Antes de fazer Uma tatuagem Assistam Até o final Pra vocês Verem o resultado Dessa tatuagem Mas gente É Basicamente É isso Eu vou ficando Por aqui Se vocês Tiverem Mais alguma Dúvida Escreva Aqui Nos comentários Que eu Respondo Tá gente Eu me chame Lá Em outras As redes Vizinhas Tá bom Se você Quer fazer Um orçamento É Eu vou Deixar Aí o Número Do contato Na descrição Se inscreva No canal Se vocês Forem Novos Ative O sininho É Compartilhe Com seus amigos Gente Compartilhe Que isso Vai me ajudar Muito Tá bom Pra me Incentivar A gravar Cada vez Mais Eu espero Que estejam Gostando Dos vídeos Ajudando Vocês De alguma Forma E é isso Até o próximo Vídeo Tchau